E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comoretti. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelos 7 mil inscritos no nosso canal. É uma marca para o nosso canal. Muito obrigado! Agora, nós vamos fazer uma receita. Essa receita foi um pedido de Cláudia Neide. Ela não falou de onde que é também, mas essa receita fica para você, Cláudia. É uma típica comida brasileira. Eu acho que depois do churrasco, vem ela. É uma feijoada. Uma feijoada completa. Que também me lembra muito o meu pai, que gostava muito de uma feijoada. E para ele tinha que ser completinha, igual que nós vamos fazer. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você entrar no nosso canal no YouTube. Você que não é inscrito, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos. E nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, aqui nós vamos estar mostrando os ingredientes que nós vamos estar utilizando. Aqui nós vamos estar utilizando 1,5 kg de feijão preto com 5 folhinhas de louro. Nós vamos estar utilizando 700 gramas de carne de sol, 700 gramas de costelinha, 700 gramas de orelhinha e focinho de porco, 700 gramas de rabinho de porco, 700 gramas, minto, 1 kg de pezinho e mãozinha de porco. Aqui nós vamos estar utilizando 600 gramas de bacon, 700 gramas de linguiça defumada, pode ser utilizado também linguiça calabresa. Vamos estar utilizando 2 cebolas picadas grosseiramente, 4 dentes de alho picadinho, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, 1 laranja, essa laranja nós vamos mostrar durante o cozimento da feijoada, é um truque que a gente utiliza e banha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o pezinho, o rabinho e a orelha junto com o focinho, para cozinhar não, para ferver, para tirar um pouco da gordura, porque aqui eu já limpei, já lavei, já está todo higienizado, já tirei todos os pelinhos, então agora nós vamos deixar ferver, para tirar um pouco daquela gordura, tá bom? Aí a gente volta, vamos lá! Então, pessoal, aqui nós já deixamos uma panela com água fervente, para fervermos os nossos ingredientes. Aqui nós podemos colocar aqui um pouco de vinagre, que ele ajuda na retirada de gordura dos ingredientes. E agora nós vamos colocar aqui os nossos pezinhos, vamos colocar todos os pezinhos, que vai ficar mais fácil, mais perto. Vamos colocar o rabinho, o rabinho de porco. Eu estou usando uma panela maior, para caber todos os ingredientes que nós temos que ferventar, ok? Olha, pessoal, que maravilha! Agora vamos colocar a orelhinha e o focinho. Uma panela grande, cabe todos os ingredientes juntos, então fica mais fácil de cozinhar. Do que usar uma panela para cada ingrediente, ok? Aqui agora, nós vamos deixar aproximadamente uns 15 minutos, ferventando, e voltamos com a nossa receita. Então, pessoal, passados os 15 minutos, observem os nossos ingredientes, que nós deixamos fervendo. Observem a gordura, as impurezas, ó. Tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Apagar o fogo, descartar essa água, e lavar esses ingredientes novamente em água corrente. E vamos reservá-los, ok? Vamos lá! Então, pessoal, depois de lavado, olha aqui, que maravilha! Os nossos ingredientes. Agora, esse aqui, nós vamos reservá-lo. E agora, nós vamos para a segunda parte, que é o cozimento do feijão, que eu já deixei lavado, um quilo e meio de feijão, com as folhinhas de louro. E vamos colocar alguns ingredientes também, para dar aquele sabor especial na nossa receita. E para isso, nós já deixamos uma panela de pressão com água. Observem, ela já está aquecendo. E vamos colocar aqui o nosso feijão, ok? Já com as folhinhas de louro. Aqui eu não coloquei muito feijão. Olha, muita água, para a gente ir colocando os ingredientes, para não transbordar. E depois nós vamos completando com o que for necessário de água. Ok? Feijão lavadinho. Agora, nós vamos colocar aqui metade do nosso bacon. porque aí já vai dando um sabor no feijão também. Ok? E a outra parte, nós vamos colocar junto com todos os ingredientes. Vamos colocar também a linguiça defumada. Observe, ó. Metade da linguiça defumada também. Ok? E agora, vamos colocar a costelinha. Por que nós estamos colocando a costelinha junto? Porque a costelinha demora mais a cozinhar. Então, ela vai aproveitar o cozimento do feijão, a pressão, e cozinhar também. E também vai dar aquela tonalidade do feijão. Agora vamos colocar nossa carne de sol. Aqui, na carne de sol, é a gosto, tá pessoal? Tem gente que não gosta. Eu adoro. Ok? Olha, pessoal, que maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Misturar. Ó, com todos os ingredientes. Pessoal, podemos agora aqui também colocar um pouquinho de pimenta do reino. É a gosto. Uns dentinhos de alho também, para dar um sabor de alho. E vamos reservando para a gente o que temos aqui para colocar na outra parte da nossa receita. Olha, pessoal, vamos colocar agora, completar aqui com água. Vamos pegar a água aqui. Vamos lá, pessoal. Cobriu com água. Agora vamos tampar. e deixar pegar a pressão. E com 20 minutos, nós vamos deixar a pressão sair sozinha e vamos ver o ponto do feijão. Porque nós não podemos deixar o feijão cozinhar muito. Porque senão vai ficar aquela... aquele feijão molinho. E nós não queremos tanto assim na feijoada. Nós queremos ele mais al dente para ele acabar de cozinhar junto com todos os ingredientes. Tá ok? Então, 20 minutos. Vamos lá. Então, pessoal, passados os 20 minutos após que colocamos a panela de pressão e ela começou a dar aquele chiadinho, olha como ficou o nosso feijão. Ele está mais al dente. A nossa carne, ela também está cozida mais al dente. A linguiçinha cozidinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar tudo isso para outra panela, uma panela maior, acrescentar os demais ingredientes e vamos preparar a nossa feijoada. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, panela ao fogo já aquecida. Vamos colocar banha. Ó. Panela quente. Já podemos colocar aqui o bacon. E a linguiça calabresa. Linguiça calabresa não. Linguiça defumada, que também pode ser utilizada calabresa. Ok? Agora aqui, nós vamos deixar esses dois ingredientes ficar bem fritinho. Vamos deixar aqui um tempinho fritando. Aí nós vamos mexendo a panela. Ok? Aí a gente volta continuando a nossa receita. Então, pessoal, observe a a linguiçinha, o bacon, já estão bem torradinhos. Agora nós vamos colocar cebola. Ó. Agora a cebola, ela vai vai misturando com esses sabores do bacon, da linguiça. Olha aí. Aí vai dando aquele sabor da nossa feijoada. Olha que maravilha, pessoal. Agora já podemos colocar aqui também o alho. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Agora nós vamos deixar fritando aqui um pouquinho. Olha aí, ó. vai dando a crostinha, ó. Que dá aquele sabor especial à nossa receita. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos deixar fritando aqui um pouquinho para colocarmos os nossos ingredientes. Que é o pezinho, o rabinho, a orelha. Vamos lá? Então vamos colocar os nossos ingredientes. Por que nós não cozinhamos esses aqui na panela de pressão? Porque eles são mais frágeis. Então eu não quero eles desmanchando. Agora eles vão cozinhar junto com os demais ingredientes junto com o feijão. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Olha aí, pessoal. Misturando bem, ó. Para misturar os sabores. Olha que maravilha. Olha. Agora, pessoal, nós vamos aqui colocar o feijão com os demais ingredientes. Que aí nós vamos misturar tudo, ir temperando e deixar cozinhar. Vamos lá? Aqui, pessoal, nós vamos cozinhar os nossos ingredientes, ó. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Agora nós vamos acabar de misturar, acabar de colocar os ingredientes aqui e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, eu dei uma cortada no vídeo aqui porque estava passando um carro de som aqui na porta que ia atrapalhar o nosso vídeo. Então, aqui, já colocamos todos os ingredientes, o feijão, está tudo aqui misturado. Agora nós vamos completar com a água. Vocês veem que dá uma panela grande, aí fica a critério de cada um a quantidade que vai fazer a receita. Tá bom? Então, aqui, nós vamos acrescentar a água agora. Vou cobrir, ó. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos deixar cozinhando aproximadamente de 50 a 60 minutos. Vamos observando, vamos temperando, porque aqui nós não colocamos tempero nenhum, só deixamos o sal da carne de sol, que nós não dessalgamos ela, o sal do bacon, da linguiça e o louro, que tem aqui também. Então, agora nós vamos colocar sal a gosto, ó, e depois nós vamos corrigindo o sal. Uma pimentinha do reino, a gosto também. Vamos misturar. Olha aí, Cláudia Neide, especial a você, hein? Que maravilha! muito obrigado a todos que têm mandado mensagem nos nossos vídeos. Eu procuro respondê-los todos os dias e nos mandem receita mesmo, igual fez a Cláudia Neide e os demais que já mandaram receitas aí para a gente. E nós vamos procurar fazer todas, ok? E também compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com os amigos de trabalho, com os familiares, que é muito importante para a gente. Tá bom? Então, vamos deixar cozinhando agora. Vamos para a nossa panela e vamos aguardar de 40 a 60 minutos. Aí a gente volta. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, passado 10 minutos, olha que maravilha que está ficando a nossa receita. Agora, o que que nós temos que fazer? A cada 10, 15 minutos nós vamos mexer a nossa receita. Mexer os ingredientes, olha. Olha, pessoal, que maravilha! E vamos deixar cozinhando. Olha, que maravilha! Ok? E vamos deixar cozinhando. Então, a cada 10, 15 minutos devemos mexer os ingredientes. Ok? Então, vamos lá! Então, pessoal, passados 50 minutos, nossa feijoada está cozinhando. Agora, vem aquele trucozinho que eu comentei lá no início, que é colocarmos uma laranja partida em quatro, sem desemendar. Nós vamos colocá-la no meio da nossa receita para ela dar um sabor apurado da laranja e também absorver um pouco da gordura da nossa feijoada. aí a gente pode tirar essa laranja agora no final da receita quando formos servir. Ok? Agora que a gente deixa mais 10 minutinhos já podemos também já experimentar o nosso caldo. Ó, um pouquinho aqui na mão. Podemos acertar o sal aqui a gosto. vou colocar mais um pouquinho de sal, mais um pouquinho de pimenta do reino e aí esperamos finalizar. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, passados 60 minutos, nossa feijoada finalizada. Agora voltamos montando o nosso prato e degustando essa maravilhosa feijoada em especial para a Cláudia. Vamos lá? Então, pessoal, Cláudia Neide, olha que maravilha que ficou o nosso prato. Observem a orelhinha, aqui nós temos um pedaço da gordurinha do rabinho, um rabinho, um pezinho de porco, a carne de sol, o bacon, a linguiça, a costelinha, um arroz branco para acompanhamento, aqui nós fizemos uma couve, uma farofinha, um torresminho, um vinagrete, para acompanhamento e agora aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Então, vamos lá? Que maravilha! Hummm! Hummm! Que maravilha! E bom apetite! Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa feijoada completa ficou uma maravilha, ficou saborosa, divina! Façam igual a Cláudia Leite, mandem seu pedido de receita para a gente, aí nós vamos fazer a sua receita com o maior prazer, mas não deixem de nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter, e você que não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e compartilhe nossos vídeos com os amigos, com a família, porque isso é muito importante pra gente e não deixe de deixar um comentário lá nos nossos vídeos, uma observação, uma solicitação, uma dica, que isso é muito importante pra gente e nós procuramos responder um a um, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!